Vamos atrás dela pra ver no que dá. Aqui, ó. Gente, eu tô passando aqui em frente a ela. Ela não tá me vendo. A gente tá simplesmente invisível. Ela passou pela gente, gente. Vocês viram isso? Olha só. A gente tá em frente a ela. E aqui, ó. Oi? Oi? Tudo bem? Olá, galera! Aqui é a Helmy fazer mais um Game Divertido pra vocês, meu povo. Estamos aqui com a véia, com a Scary Teacher, gente. Aquela que nos assusta sempre aqui às três da tarde. Às vezes em dose dupla no dia, galera. Porque hoje eu vim testar uma forma de ficar invisível na professora malvada. É isso mesmo, galera. Já vai deixando like. Já vai se inscrevendo no canal. E a palavra secreta vai ser fácil, vai ser moleza. É invisível, belezinha? A palavra secreta vai ser invisível. Eu já vou falar sobre o bug. Antes da gente começar o bug, gente, vamos tentar aqui um pouco o teaser mode. Galera, entrou aqui o anúncio, por isso que eu dei uma travadinha. Deixa eu aumentar aqui o som, que eu gosto de ouvir a véia falando. Vamos testar aqui um pouquinho, pra quem não conhece, o teaser mode. Antes de eu falar desse super bug pra vocês, incrível, que a gente vai ficar invisível. É isso mesmo. A véia não vai ver a gente. Gente, lembrando, isso daqui é só um game. Na vida real, nós devemos respeitar os mais velhos e não trollar, beleza? Deixa eu dar um spin aqui pra ver o que a gente vai ganhar. Bora ver o que vamos ganhar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero ganhar 30 vezes as moedas. Deixa eu ver. 50, 50. Tá bom, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Belezinha. E vamos agora tacar as coisas. Na véia que ela já tá até cansada. Tá cansada. Então vou tacar um ovo, que você gosta de tacar ovo na gente. Olha, gente, ovo na cara. Quem já testou esse teaser mode aqui? Ele é muito legal. Olha só, isso daqui é o que? Um explosivo? Ih, ela falou. Ih, nem veio, nem doeu. Vamos ver. Olha. Vamos ver o de abelha. Ah, igual aquele que a gente trollou uma vez ela com as abelhas. Lembra, gente? Olha lá, olha lá. Ih, abelhas. Meu Deus do céu, é muita abelha. O que mais que temos aqui? O som, acho que a gente faz ela dançar, né? Nossa, eu tenho 25 sons. Vamos ver. Olha. Ela dança bem. Ela tá dando um show. Olha lá. Gente, tá dando um show, galera. Olha lá, ó. Tá parecendo até que tá dançando funk. Meu Deus do céu. O que mais que temos aqui? Deixa eu ver. Bolo, a gente sempre taca nela, né, gente? Olha só. Fica parecendo um palhaço. Vamos tacar um bolo no vestido agora. Vamos tacar um bolo no vestido. Ai, minha barriga. Acho que a gente já trollou ela bastante por aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o bug, beleza? Vamos voltar. Vamos sair. Bom, galera. O bug é uma dica de uma inscrita. Aliás, eu tô com um e-mail novo pra vocês mandarem dicas. Porque fica muito mais fácil quando vocês me mandam um vídeo explicando como é a dica. Ou quando vocês me mandam mais detalhado. O novo e-mail é dicasrenatinha.com Quem tiver dicas incríveis pode mandar pra esse novo e-mail que eu vou pegar e vou colocar a dica de vocês aqui, beleza? Lembra sempre, galera, de colocar qual a fase e qual o nome de vocês pra eu poder agradecer e colocar aqui o e-mail de vocês bonitinho das dicas de vocês, belezinha? Então, quem mandou a dica dessa vez, entra aí na tela, foi a Daniele Unicórnio. E ela falou o seguinte. Palavra secreta, prato, né? Que foi a palavra secreta do dia, do vídeo. E ela falou, Rê, na fase da ratoeira tem um bug que a professora malvada não te vê. Quando ela estiver dormindo, vai pro lugar e ela não te vê. Por favor, testa. Quero aparecer no canal. Tá aparecendo, Daniele. Ô, Daniele Unicórnio, obrigada. Quero aparecer no canal, Rê. Meu nome é Daniele. Então, olha só. Ela fez direitinho. Ela falou qual é a fase. Ela colocou o nome dela. Então, a gente vai testar aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Daniele, do canal Daniele Unicórnio. Bora testar. Mas, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer a fase normal pra vocês verem que ela pega, gente, se não fizer a dica, né? Se não fizer a dica do bug, que é que tem que ir lá quando ela estiver dormindo. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Bora lá, galera. Galera, a fase que ela falou é aqui no capítulo 1. A fase Surprise Trap, que é a fase da ratoeira. Eu vou fazer a fase normal pra vocês verem como ela pega, assim, a gente, tá? E depois eu vou fazer a fase com a dica dela, pra vocês verem como a gente fica invisível e ela não pega a gente. Então, bora testar. Olha lá. É o início do jogo, galera. Ela pegando o jornal. Belezinha, olha só. Ela vai entrar. E a gente tem que ir perto dela antes dela ir dormir. Só pra mostrar pra vocês como ela pega a gente. Olha lá, ó. Ó, ó, meu Deus do céu. Ela vem pegar a gente. Ah, minha nossa senhorinha, mamãezinha. Ó. Aqui ainda não tô testando o bug da Dani, tá? Eu tô mostrando pra vocês como ela vem realmente atrás da gente na fase. Olha lá. Pegou. Beleza? Tá vendo, gente? Então, aqui, ela realmente vem atrás da gente na fase. Agora eu vou fazer com o bug da Dani, que ela manda a gente esperar ela dormir e ir até ela, que aí ela não vai pegar a gente. Beleza? Eu vou até ser ousada. Eu vou pegar um bolo pra tacar nela pra ver se dá certo. Bora lá. Bom, galera, bora lá. O bug, a gente tem que esperar ela dormir e ir pra onde ela tá dormindo. Foi o que a Daniely falou. Vamos tentar. Olha lá. Tá com sono. Vai dormir, véia. Pra eu ficar invisível, véia. Vai dormir. Bora lá, galera. Então, olha só. Vamos esperar com calma. Esperar ela ir pro quarto. A gente não pode ir muito antes. Tem que esperar ela ir pro quarto, ó. Vocês estão vendo ali na camerazinha. Beleza? Belezinha. Ela pôs lá o jornal. E agora ela tá se encaminhando pro quarto. Show. A gente vai bem devagarzinho. Pra poder pegar o bolo. Vamos pegar o bolo. E vamos ver o quarto que ela entrou, galera. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, que não vai dar certo. A gente fez errado. Ah, meu Deus. Calma. Agora tem que dar certo, gente. A gente tem que esperar mais tempo. Vamos lá. Bom, galera. Bora lá. Vamos ver se agora vai dar certo. A gente vai tentar ir mais devagarzinho. pra não ter erro. Vamos ver, ó. Tá com sono. Vai dormir, véi. Vai dormir. A gente vai tentar o bug. Galera, eu vou pegar o bolo só por pegar pra tacar nela. Mas não precisa pegar bolo. Pelo que a Daniele falou, a gente só chega lá e fica em frente a ela, galera. Olha lá, ó. Vamos tentar. Vamos esperar um pouco. A gente não pode ser ansioso. Ela pôs lá o jornal. E agora a gente tem que esperar ela ir pro quarto dormir, galera. Olha lá. Ela tá indo pro quarto dormir. Tá vendo, gente? Aquele quarto ali da parede vermelha, meio rosa. E agora eu vou pegar o bolo aqui. Vou esperar ela dormir. E vamos ver se vai dar certo, gente. Ó, sentou. Dormiu. Vamos lá. Vou tacar o bolo nela, galera. Olha lá. Taquei o bolo nela. Ela não tá acordando. Olha lá, gente. Tá dormindo. Olha só. Ela não tá me vendo. Eu tô bem perto dela, galera. Vocês tão vendo? Vamos atrás dela pra ver no que dá. Aqui, ó. Gente, eu tô passando aqui em frente a ela. Ela não tá me vendo. A gente tá simplesmente invisível. Ela passou pela gente, gente. Vocês viram isso? Olha só. A gente tá em frente a ela. E aqui, ó. Oi? Oi? Tudo bem? E ela não vê a gente, gente. Ó, passei por ela. Tô ali na câmera aparecendo. E nós estamos invisíveis. Tá vendo a camerazinha, galera? Eu tô em frente a ela. Olha só. Ela não vê a gente de jeito nenhum. Eu não sei se esse bug funciona em outras fases. Mas eu tô testando aqui como ela mandou pra gente. Beleza? Vocês viram? Eu taquei o bolo. Ela não acordou. Eu tô aqui, ó. Do lado dela, gente. Olha só. E ela não pega, gente. Olha isso. Olha lá, galera. Olha lá. Ela tá passando aqui do nosso lado. Nem liga pra gente. Oi? Oi? Oi, véia. Olha lá, gente. Invisível. Vocês viram na câmera que ela passou através? Vamos seguir ela. Vamos seguir ela e ver até quando funciona esse bug. Ó! Foi subir aqui e ela pegou a gente. Mas vocês viram quanto tempo a gente ficou invisível? Eu vou tentar fazer mais uma vez. E vou tentar tacar o bolo na cara dela dessa vez, gente. Vamos ver. Vamos ver se eu tacar o bolo na cara dela quando ela estiver acordada. se ela desfica, se a gente desfica invisível. Vamos fazer essa tentativa aqui, galera. Vamos ver no que vai dar. Se só dá pra tacar o bolo nela dormindo. Ou se quando a gente tá com o bolo nela lá na cozinha, ela acorda. Então, vou pegar o bolo e vou ir com o bolo dessa vez. E como vocês viram, a gente ficou invisível durante muito tempo. Foi só quando foi subir a escada que ela não sei o que aconteceu. Parece que ela acordou. Ela devia estar só na âmbula, gente. A Scary Teacher. Será, gente? Que ela tava só na âmbula porque ela ficou um tempão passando direto pela gente. E depois ela nem... Aí, depois que ela acordou. Ó, vamos esperar ela ir pro quarto. Ah, não! 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 Ah, meu Deus, gente. Vamos tentar mais uma vez. Vocês viram, gente. Não pode ser assim que ela levantar. A gente tem que ir bem devagarzinho. Vamos lá. Bora lá, galera. Vamos fazer a última vez aqui pra gente tentar tacar o bolo nela com ela acordada. E vamos ver se ela vai acordar. Vamos ver. Bora lá. Super dica, Daniela. Ela realmente... A gente fica invisível. Ela passa por nós. Passa através. É como se a gente fosse um fantasma. Vamos esperar. Só que dessa vez vamos tentar ir bem devagarzinho, galera. Porque vocês viram que se a gente vai logo, ela pega a gente. Vamos esperar. Ela vai pôr o jornal lá. Aí a gente vai com toda a calma desse mundo. Espera ela entrar. Pega o bolo. E vamos ver se a gente consegue tacar... Quando a gente tá com o bolo nela, se ela acorda, né? Acorda ou se... A gente desfica invisível. Fica visível. Olha lá, galera. Ó, ela tá entrando lá. Como vocês podem ver. Vai entrar. Entrou. Eu vou pegar o bolo. E não vou tacar logo de cara. Vou esperar ela dormir. Sentou. Dormiu. Entrei. Beleza. Vamos ver se ela vai acordar, se ela vai ver a gente. E vamos ver o que vai acontecer, gente. Olha lá. Tá dormindo, dormindo. Acorda, véia. Não viu a gente. Como vocês podem ver, ela tá aqui. Não tá vendo a gente. E eu vou atrás dela. Ah, meu Deus. Ô, véia. Ô, véia. Ela não tá vendo a gente de novo, gente. Ó, não vê a gente. Só que eu vou ter a tática. Vamos tentar tacar o bolo na cara dela. E vamos ver se ela vai acordar, beleza? Ela vai dar a volta aqui. Não, ó. Ela tá fugindo da gente. Ó, vou tacar o bolo na cara dela. Vamos ver se ela vai acordar depois do bolo, galera. Se ela vai ver a gente. Olha lá, ó. Acho que não, hein. Olha lá. Passei direto. Ah, acorda, gente. Se a gente tacar o bolo nela, ela vê a gente. Então, funciona a invisibilidade. A gente fica passando por ela. Fica fazendo tudo. Só não pode tacar o bolo nela. E funciona durante muito tempo. Muito legal esse bug. Ficamos invisíveis. Obrigada, Daniela. Galera, deixa a palavra secreta aí. Lembrando, isso daqui é só um game. Nós devemos respeitar os mais velhos e não trollá-los. E deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.